Aos homens, aos homens! Ocorrências policiais, oferecimento Claudinho Carnes, rua Brumenau 181, Veneza 2, Belo Horizonte 341, centro da Ipatinga e Diamantina 208, em frente à Caixa Econômica, 3617-2282, Claudinho Carnes. No seu churrasco, no seu dia-a-dia, a carne tem que ser gostosa e macia. Açougue do Claudinho, higiene, qualidade, nota bio, carnes dos melhores frigoríficos do Brasil, carne, bovina, suíra, aves e carneiros, atendemos bem, pra atender o ano inteiro. Açougue do Claudinho, Brumenau 181, Veneza 3,17-2282, Belo Horizonte 341, em Diamantina, em frente à Caixa Econômica, no centro da Ipatinga. Agora vai levar uma saco gato! Um acidente foi registrado por volta das 4h50 da tarde desta sexta-feira, na BR-458, em frente à Portaria 2, da Uzi Minas, no centro de Ipatinga. Testemunhas relataram que a vítima trafegava em sua bicicleta pelo canto da via, na contramão de direção, sentido Centro Novo Cruzeiro, quando foi colidida por um veículo Fox de cor prata e placa HKJ-1325 de BH, que seguia no sentido contrário. O condutor não parou para prestar socorro, seguindo a fuga sentido a Caratinga. A vítima sofreu ferimentos generalizados pelo corpo, sendo socorrida pelo SAMU ao Hospital Márcio Cunha, ficando em observação médica. Iapu e Pab Revés do Belém foram cientificados sobre a rota de fuga do veículo. Em contato via fone com o proprietário do veículo que consta no sistema, ele alegou que não era mais o proprietário, pois havia vendido o carro para uma agência em Belo Horizonte. O supermercado Cunso, localizado no bairro Quitandinha, em Timóteo, foi alvo de assaltantes nesta sexta-feira. No local, o gerente confirmou a ocorrência e disponibilizou as imagens de segurança. Nessas imagens, a partir de meio-dia e quinze, aparece um veículo Peugeot cor cinza ou prata, que ficou estacionado na rua lateral. Dois indivíduos saíram do veículo pelo lado direito, tendo um terceiro aguardado dentro do carro como motorista. Um dos autores estava usando o capacete de motociclista, outro com touca ninja, cada um portando um revólver de cor preta. O autor de blusa preta rendeu um cliente da loja, pegando dele um anel. Dos caixas, foram levados cerca de R$ 3.155. A placa do veículo utilizado pelos criminosos foi identificada como HCH0416. Esse veículo foi tomado de assalto no último dia 24, no bairro Amaro Lanari, em Coronel Fabriciano. Na ocasião, a vítima reconheceu o indivíduo de nome Miller como um dos autores do roubo. Quanto ao assalto no supermercado, uma das vítimas apontou as características de um dos criminosos como sendo de semelhança com as de Miller. A PM segue com levantamentos e rastreamento. E uma sorveteria foi assaltada na Avenida Geraldo Inácio, no bairro Meloviana, em Coronel Fabriciano. Segundo a vítima, funcionária do estabelecimento, ela se encontrava de serviço quando entraram três indivíduos aparentando serem menores. Um deles apresentou uma arma de fogo e anunciou o roubo, levando da vítima um celular e R$ 136 do caixa. Em seguida, os autores fugiram a pé sentindo ao bairro São Domingos. Foram apresentadas fotos de diversos autores contumazes atuantes naquele setor, porém nenhum deles foi reconhecido. Já em Ipatinga, no Canaã, uma loja de celulares e eletrônicos foi assaltada. Em contato com as vítimas, elas relataram que foram surpreendidas dentro do comércio por dois indivíduos. Um deles, com arma em punho, aparentando revólver calibre .22, anunciou o assalto, determinando que as vítimas se dirigissem para junto ao balcão. Os criminosos roubaram do proprietário do comércio seis aparelhos celulares, sendo cinco novos a serem comercializados, e um aparelho de uso pessoal. Dois clientes também tiveram seus celulares roubados. A PM segue em rastreamento. Ainda no bairro Canaã, na noite de ontem, uma mulher foi assaltada. Segundo relatos da vítima, ela seguia na ciclovia da Avenida Selim José de Sales, com o celular nas mãos, quando foi abordada por dois indivíduos não identificados, ambos numa bicicleta velha. O carona de arma em punho anunciou o roubo e pegou o celular. Na capa do aparelho, havia documentos pessoais da vítima. Após o roubo, os autores fugiram na bicicleta sentida ao bairro Caçula. Uma motocicleta foi roubada por volta das cinco horas da tarde de ontem, na Avenida Pinheiro, no bairro Recanto Verde, em Timóteo. A vítima relatou que estacionou a moto Yamaha 125 de cor preta e placa HGY4469 em frente ao local onde trabalha. Após o término do serviço, na parte da tarde, a vítima compareceu ao local e não a encontrou. E uma ocorrência de tráfico de drogas foi registrada no bairro Vila Celeste, em Ipatinga. Durante patrulhamento, os militares foram abordados por um morador que, por temer represálias, preferiu o anonimato, informando que o autor se encontrava realizando o tráfico de drogas na esquina da rua Graúnas, com pinta silgo, e que a droga ficava escondida nas proximidades de uma árvore. Diante dos fatos, o suspeito foi abordado, sendo submetido à busca pessoal e nenhum objeto ilícito localizado. Porém, durante buscas nas proximidades, foram encontradas 23 buchas de maconha. Cristian Santos de Jesus, de 19 anos, foi preso e a droga apreendida. Militar é vítima de ameaça na rua Rondônia, no bairro Aparecido do Norte, em Coronel Fabriciano. O fato foi registrado na madrugada deste sábado. Durante patrulhamento, a guarnição abordou um menor que demonstrou suspeição com a presença policial, pois possui passagens por roubo e tráfico de entorpecentes, além do local ser conhecido pela prática deste crime. Durante a abordagem, o menor passou a questionar os militares, que explicaram o motivo da abordagem. Mas, mesmo assim, o menor demonstrava intolerância. O adolescente foi advertido, contudo, disse que qualquer coisa troca tiro com os militares e continuou com as ameaças. A partir desse momento, foi dada voz de apreensão ao menor, que resistiu, sendo necessário fazer o uso da força, levando-o ao solo, para cumprir a determinação. Dessa intervenção, o menor sofreu algumas escoriações e foi encaminhado ao hospital para atendimento. Ainda segundo informações, o adolescente amedronta os moradores locais e apontado como um dos cabeças do tráfico na localidade e de integrar uma célula criminosa. E para encerrar, em Timóteo, o menor é apreendido com armas de fogo. Após denúncia de que o menor seria o autor de um roubo ocorrido nesta quinta-feira e que estaria em sua própria rua portando e ostentando uma arma de fogo, a guarnição realizou a operação no local. Os militares visualizaram o autor correr, portando em uma das mãos uma arma. Logo em seguida, ele entrou em uma casa e arremessou o revólver dentro de um quarto, em cima de um colchão. A arma foi apreendida juntamente dois pequenos tabletes prensados de maconha encontrados em uma bolsa. O autor confessou a propriedade dos materiais e também a autoria do homicídio contra a vítima João Matheus Lourenço Barbosa, ocorrido no dia 24 de outubro de 2018. Informou também que a arma apreendida seria a mesma utilizada nesse homicídio. O menor foi encaminhado à delegacia juntamente os materiais apreendidos, sendo acompanhado por seu representante legal. Repórter Daniele Soares Repórter Daniele Soares Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto